Eu não pensei assim, vou fazer uma personagem chamada Edith. Quando eu vi, ela estava lá dentro do livro. Eu comecei a sentir falta, porque tudo que eu pensava, qualquer poema que eu pensasse, sei lá, é noite. O outono bate na minha porta. Se eu pensasse essas duas versos, podia ser um poema meu, né? Mas deixava de ser um poema meu, pra ser um capítulo do Fernando Pessoa. Tudo ia pra aquela boca imensa do romance, era meu primeiro romance e tal. Diante disso, me revoltei e botei lá no meu bloco de notas, assim, uma coisa chamada Avesso. Tudo que ocorresse, o pensamento mais tosco, mais bobo, mais despretencioso e mais livre que fosse, ia pra lá. E assim nasce o segundo romance de Elisa Lucinda, O Livro do Avesso. O leitor praticamente bate um papo com a protagonista, Edith. Dá quase pra ouvir a voz dela, contando histórias da sua vida e de outras pessoas, principalmente mulheres. Esse feminino nosso passou por uma grande evolução, transformação, melhor dizendo, nesses anos, né? Desde a minha infância até agora. Sempre existia um homem se esfregando no ônibus, na gente. Mas nunca teve, sempre teve o crime, nunca teve o nome. Depois que virou, por isso que a palavra é importante pra cidadania, né? Fui infiel e repeti, tome, tome, tome. E... Que isso? Ele perguntou e eu disse. É chifre, chifre, chifre. Simples assim. Edith é dado às paixões. Encontros, desilusões e sexo estão em páginas despudoradas. Ninguém acha que mulher fala sacanagem, que mulher fala... E a malícia da mulher é muito interessante, porque é com muita propriedade, a mulher é uma casa, né? Então, a mulher é uma mulher... A sacanagem da mulher é profunda. Tem um namorado dela, que ela... Por que você vai terminar comigo? Porque com você eu vivo com fome. Ela fala... Edith também pode provocar risos nervosos. Josefine Delmar, cantora de ópera. Viveu muito tempo na Espanha e aqui continua a cantar. Josefine é uma estrela erudita. Nunca prestou. Gosto demais dela. Somos como irmãs. Ela é branca, mas você precisa ver. É uma pessoa maravilhosa. Aí, né, contém ironia, né? É isso? Contém ironia. É, mas é, porque aqui, esse é um exercício que eu acho muito bom de a gente fazer num país racista que só está se dando conta agora. Todo mundo começou a falar que era racista. Nossa, é mesmo, menina. Ninguém sabia. A gente está falando disso há um tempão. É, sem fugir da realidade, mas tentando transformá-la, Edith e Elisa seguem a vida de mãos dadas com a poesia. Deus sabe o que eu pedi aos céus, que Valentino parasse de existir assim pra mim. infinito ao meu lado. Nunca, nunca mais, nunca mais. Aí eu ouvi a voz de Deus. Tenor, cuidado com o que você pede. Quem me ensinou primeiro a literatura foi a poesia. Minha prosa, qualquer que seja ela, nunca vai deixar de ser poética, porque a poesia é minha lente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.